Absurdo! Jovem foi preso após quebrar a estátua de Jesus em Espírito Santo do Dourado. Ô Sande, estão quebrando até a imagem de Jesus. Aí eu vou falar mais o que, Sande? Rapidamente, Ademir, pra finalizar o Alterosa Alerta, olha, esse caso foi em Espírito Santo do Dourado, segundo as informações da polícia, um jovem de 20 anos, ele acabou sendo preso após ele vandalizar esse monumento aí da Sagrada Família e também um menino Jesus, Ademir. O prefeito foi acionado, assim como a polícia, populares conseguiram colocar as mãos aí nesse criminoso, ele acabou sendo preso e agora, Ademir, as causas, as causas vão ser apuradas. É com você, Ademir. Muito bem. Ó, vai acontecer nada. Eu tô vendo aqui o pessoal mandando mensagem aqui, dizendo, ó, vai acontecer nada. Que vergonha, que tristeza. O cara tem coragem de quebrar uma imagem, uma imagem da Sagrada Família.